Nós temos observado ao longo do tempo que, infelizmente, muitos moradores têm jogado em túlio, lixo, em terrenos maldivos, ao longo dos córregos, em ruas, em praças públicas. Isso tem contribuído muito para a piora da situação da cidade como um todo, para o embelezamento da cidade e, principalmente, é nocivo para a saúde da população. Nós estamos aqui no PEV do Parque São Paulo, dentro do PEV. Vocês podem ver pela imagem como é que está sendo distribuído o material dentro do PEV. E aqui do lado, do lado aqui, dentro do PEV, praticamente, do lado de lá da cerca, nós podemos ver aqui o pessoal jogando entulho, resto de construção, entulho, galhada, do lado do PEV, em vez de jogar aqui dentro. Isso é o desrespeito total. Não é que a pessoa teve que andar quilômetros para vir jogar aqui. Provavelmente, é um descarte de alguém que mora próximo aqui, do lado. Enfim, temos que tomar consciência da nossa responsabilidade social em tudo isso. Essa rua toda aqui estava lotada de entulho, de lixo que jogaram. Saíram mais de 800 toneladas de entulho desse local. Acabaram, foi semana passada que acabaram de limpar e olha como é que já está o povo jogando, inclusive jogando lixo. Esse aqui é lixo doméstico, que o lixeiro passa na frente da casa das pessoas. Estão jogando aqui com uma porção de plástico, um potinho plástico, um lugar que acumula água, inclusive, que prolifera dengue. Nós estamos nos matando, agindo dessa forma. Cada um tem que ter a sua responsabilidade. Então, nós aguardamos que a população colabore com o município, não jogando. E também denunciando quem joga, quem faz esse tipo de ação, num local como esse aqui. Como em tantos outros da cidade. Vamos agora procurar o secretário do meio ambiente, para que ele possa nos falar sobre as ações que ele tem tomado e o que ele espera da população a respeito desses fatos. O cidadão, ele não está respeitando as condições ideais, que é levar o lixo no lugar certo. Nós estamos encontrando muito lixo residencial em áreas de preservação. Não só entulho de construção, sofás, pedaços de televisão, pedaços de computadores. O lixeiro passa frequentemente nas ruas. Então, o cidadão põe o lixo lá no dia certo, o lixeiro leva embora. E isso contribui muito com o acúmulo de entulhos. Com a chuva, pode gerar uma poça d'água, alguma coisa, e contribui para o mosquito da dengue. Só para ter uma ideia, no entorno do Parque São Paulo, do Bolsão do Parque São Paulo, nós tiramos 134 caminhões de entulho na rua, do lado de fora do Bolsão. Isso corresponde a 804 toneladas de lixo que a gente retirou de lá. Acabamos de limpar, fotografamos, fizemos um relatório. No outro dia já tinha lixo jogado lá novamente. Estamos com a fiscalização nossa da secretaria. Os fiscais fazem uma ronda mais frequente nesses locais para tentar pegar alguém que esteja jogando. E o próprio cidadão daquele entorno pode nos ajudar. Ele marca a chapa do veículo, anota e manda para a gente. Não precisa nem se identificar. O telefone 33019000, que é o da Secretaria do Meio Ambiente. Tem o 0800 774 0440, que é o da Ouvidoria do Meio Ambiente, que a gente atende também. Nós temos oito bolsões nas regiões estratégicas da cidade que pode ser feito esse descarte. O Florisvaldo é funcionário aqui do DAE. Ele que toma conta desse posto de entrega. Você tem a experiência de estar vivendo aqui no bairro. E você estava comentando algumas coisas que acontecem. O que está acontecendo aqui no entorno, inclusive? Apesar de ter o posto, o pessoal está jogando a onda isso aí? Bom, principalmente nas ruas laterais do bairro. Ou seja, aqui é o local adequado. A pessoa pode descartar aqui gratuitamente. A prefeitura não tem que ficar correndo as ruas aí. E descartem locais inadequados, onde acaba se acumulando água, proliferando a dengue, criando um problema de saúde, além do problema de trânsito, de uma série de coisas. Enfeiando a cidade. E a população tem que saber que o local adequado é nesses pontos de entrega. E que não devem descartar fora desse local. Nós acabamos de ver lá um sofá jogado aqui do lado. O que é que não locou aqui? Que é o local adequado. Que o DAE aqui vai fazer o recolhimento. É isso que nós temos que prestar atenção. E colaborar com a cidade. Colaborar com ele próprio. Estou mexendo mais com o lixo. Esse lixo que eu trouxe é da minha residência, entendeu? Porque é muita burocracia para descarregar. É. Entendeu? Pode ver que a cidade dá nojo. Anda para esse fundo do mato aí. Eu nem jogo. Eu faço mais mudança. Entendeu? Estou limpando hoje o meu quintal e vim trazer o lixo da minha casa. Mas é complicado. Para a gente trabalhar é complicado. Pode perguntar aí para os amigos aí que vivem nisso. É uma burocracia, sabe? Eu acho que poderia facilitar mais para a população, né? Em que sentido? Em que sentido. Poder descarregar várias vezes. Chega com um metro aqui. De um endereço só pode tirar um metro. O senhor entendeu? Eu comprei a canonete faz nove meses. Eu achei que eu ia viver disso. Mas abandonei isso. O senhor entendeu? Estou fazendo outras coisas. Estou fazendo mudança. Nós estamos tentando com o DAE. Com o Guilherme, que é o superintendente. Conversando com o prefeito. Estou todos os vereadores pedindo para, no mínimo, dobrar. O problema não é nem para a gente trabalhar. O problema é manter a cidade limpa, né? Se conseguir se unir todo mundo, não é a população. Então! O problema é o problema é que você vai fazer. Um abraço!